Viva a Madrinha Rita! Viva! Viva! Viva a Nova Era! Viva! 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 Viva a igreja Viva a estrela Viva Viva a estrela Viva a igreja divina, a estrela Viva Então tá aqui Deu tudo certo A madrinha Rita tá aqui, a dona do hino Foi pedido aí Então vamos cantar aqui Um abraço, madrinha Rita Um abraço, madrinha Um abraço, abençoa Benção, mamãe Vamos cantar aqui o hino Pedido Benção, mãe Mãe, o Alfredo tá pedindo abençoa Alfredo Vou mostrar aí Lá sai ele Ele Tá aqui ele Tá pedindo abençoa Um abraço aí pra todos Amém Vamos ver a Júlia Viva 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 Ele tá falando alguma coisa Era a Júlia Então nós vamos fazer aqui a homenagem A igreja Que se chama Divina Estrela Pedido esse hino Pelo Glauber Tem uma ligação muito grande com esse hino Então graças a Deus Deu pra gente se conectar Que legal E vamos cantar aqui A dona do hino presente Ai, rapaz É seu hino Pra igreja que se chama Divina Estrela É Divina Estrela Já chegou Lá no céu Deus coroou Divina Estrela Traz a paz E ensina a ter amor Divina Estrela Traz a paz E ensina a ter amor Divina Estrela Divina Estrela Está na terra No mundo da ilusão Divina Estrela Vem colher O povo de jura me dá Divina Estrela Vem colher O povo de jura me dá Divina Estrela Está na terra Divina Estrela No mundo da ilusão Olha o frito lá Divina Estrela Vem colher O povo de jura me dá Divina Estrela Está na terra Na floresta E no mar Divina Estrela Está em todos Ela veio subir e julgar Divina Estrela Está em todos Ela veio subir e julgar Divina Estrela Está na terra Com prazer e alegria Ela veio nos trazer paz Ela veio nos trazer paz Para todos se unir Ela veio nos trazer paz Para todos se unir Divina Estrela Está na terra Com prazer e alegria Ela veio nos trazer paz Para todos se unir Para todos se unir Ela veio nos trazer paz Para todos se unir Eu senti a divina Estrela Para ela me ensinar Guardai-me, defendei-me Livrai-me de todo mal Guardai-me, defendei-me Livrai-me de todo mal Eu pedi a divina Estrela Para ela me ensinar Guardai-me, defendei-me Livrai-me de todo mal Guardai-me, defendei-me Livrai-me de todo mal Guardai-me, defendei-me Guardai-me, defendei-me Copa-me, defendei-me E defendei-me Ele se unir Ela veio nos trazer paz Para todos se unir Ela veio nos trazer paz Para todos se unir Que na estrela está na terra Com prazer e alegria Ela veio nos trazer paz Para todos se unir Ela veio nos trazer paz Para todos se unir Todos prestem atenção Veja a mudança do tempo Que todos estão cientes Devemos ficar atentos Que todos estão cientes Devemos ficar atentos Todos prestem atenção Veja a mudança do tempo Que todos estão cientes Devemos ficar atentos E todos estão cientes Devemos ficar atentos Viva a igreja do céu da divina estrela Então aqui A gente tem uma paladinha aí Mas está todo mundo aí Conectado aí Obrigado Viva Adriana Rita Viva De São Paulo Agora a senhora Agora a senhora lá Dá uma abenção aí Uma igreja está fazendo aniversário Que tem o nome do seu hino Parabéns Que a gente está fazendo aniversário Deus te abençoa Nós vamos andar para trás Vamos andar para a piada E tem que andar para a piada Isso Viva Madrinha Rita Viva 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 Viva